Ai, meu coração procura com o amor, com a mão que me pega bem Ele aqui é meu amigo, não vou dar mais sofrer, não vai ter que chorar É meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração É meu coração, meu coração É meu coração, meu coração É meu coração, 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 meu coração Paz, meu coração, meu coração Meu coração, meu coração, meu coração A minha vida não vai resolver como a gente chorar Eu não vou viver, eu não vou viver, eu não vou viver Sou alguém contra o que você nunca pensou O teu sorriso eu não tenho aqui, eu não vou viver Eu não vou viver, eu não vou viver, eu não vou viver Olho pro céu e vejo o sol se esconder Eu não vou viver, eu não vou viver, eu não vou viver Meu amor, meu amor Eu não vou viver, eu não vou viver, eu não vou viver Eu não vou viver, eu não vou viver, eu não vou viver Eu não vou viver, eu não vou viver, eu não vou viver Eu não vou viver, eu não vou viver, eu não vou viver Eu não vou viver, eu não vou viver, eu não vou viver Eu não vou viver, eu não vou viver, eu não vou viver Vamos lá, vamos lá. Alelu! Alelu! Alelu!